Olá meus amores, como vocês estão? Eu estou aqui do lado de cá morrendo de saudade de cada um de vocês E hoje eu preparei uma aula super legal para mim e para você Na aula de hoje nós iremos cantar uma canção A tia Jordana já cantou ela para vocês em outro vídeo que a tia Jordana fez Antes das nossas férias E agora eu vou mostrar para vocês, para vocês tentarem adivinhar Junto com o papai e com a mamãe Uma casinha e um homenzinho Quem será? Pensa aí, de quem será essa casinha? Quem será esse homenzinho? Acertou quem disse que é o sítio do seu albado? Parabéns! Então vamos lá cantar a musiquinha para a tia Jordana Seu lobado tinha um sítio Ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um galo Ia, ia, ô Era co-co-co pra cá Era co-co-co pra lá Era co-co-co pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, ô Era ao, ao, ao pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era ao, ao, ao pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio Ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, ô Era momomom pra cá Era momomom pra lá Era momomom pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pouquinho Ia, ia, ô Era on, ao, ao pra cá Era on, ao, ao, ao pra lá Era on, ao, ao pra todo lado Ia, ia, ô E pra finalizar Seu lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pontinho Ia, ia, ô Era piu, piu, piu pra cá Era piu, piu, piu pra lá Era piu, piu, piu pra todo lado Ia, ia, ô Quantos animais o sítio do seu lobado tem? Vamos cantar, voltar com o tijão Dando Ó, sítio do seu lobado E o seu lobado Quantos animais tem nesse sítio? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco animais Do sítio do seu lobado Pronto Nós já contamos Que o sítio do seu lobado tem cinco animais Agora Nós teremos fazer Uma atividade Você Junto com o papai e com a mamãe Aí na sua casinha Tcharararam E já colorei A canção Do sítio do seu lobado Olha só Sabe o que você irá fazer? Junto com o papai e com a mamãe Você vai cantar Novamente a canção E vai coloreir Todos os animais que tem aqui Tá bom? Então é isso Capricho pra você ganhar Um parabéns Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau